Olá galera, neste vídeo, vamos listar os 10 canais brasileiros que mais faturam no YouTube. A fonte para este vídeo foi a Social Blade, cujo link está na descrição deste vídeo, e os valores informados são apenas estimativas. Então chega de Lero Lero e vamos para os canais. O primeiro é o canal da Galinha Pintadinha, com músicas infantis, seus ganhos estimados, por ano, somente com o canal do YouTube, está entre 416 mil e 6,7 milhões de dólares por ano, e eu aqui ganhando quinhentinho por mês. KKK. O segundo é Porta dos Fundos, um dos canais mais famosos do Brasil. Seus ganhos estimados segundo a Social Blade está entre 203 mil e 3,3 milhões de reais por ano. É mole? Será que eles aceitam o currículo? O terceiro é o YouTuber Rezende Evil, que vem crescendo cada vez mais, principalmente neste último ano. Seus ganhos anuais estimados em dólares está entre 404 mil e 6,5 milhões. É muita grana. Vamos para o próximo. O quarto da lista é mais um jogador de videogame com um canal chamado Authentic Games. Seus ganhos anuais estimados em dólares está entre 531 mil e 8,5 milhões. O quinto é o canal Tazer Craft. Também é um canal de videogame e seu faturamento médio anual em dólares está entre 324 mil e 5,2 milhões. Tenho que começar a jogar videogame com mais seriedade. KKK. O sexto da lista, aleluia, não é mais um canal de games, e sim um canal de música. É o canal da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Com um faturamento anual estimado em dólares entre 342 mil e 5,5 milhões. Isso só com um canal. Agora imagina quanto não é o faturamento total da dupla. É muito dinheiro, meu. O sétimo lugar fica com o sertanejo Michel Theroux. Com um faturamento anual estimado em dólares entre 52 mil e 838 mil. E com o oitavo lugar está o jogador de videogame Gameplay RJ. Com ganhos estimados anual em dólares entre 218 mil e 3,5 milhões. E em nono lugar está o canal para a fernalha. Com ganhos estimados por ano e em dólares entre 124 mil e 2 milhões. Em décimo o canal de humor Galo Frito. Com ganhos estimados anual em dólares entre 85 mil e 1,4 milhão. É isso aí galera vamos ficando por aqui então. E até a próxima curiosidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo para nos ajudar. E qualquer elogio, crítica ou sugestão deixe um comentário logo abaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Einateça umены만 tenicão de curtir. Ese aqui vai se preocupe. Obrigado.